Nesse vídeo eu vou te mostrar como cancelar as assinaturas de server privado. A primeira coisa que você vai fazer é ir no menu. É do mesmo jeito em todos os dispositivos, até no navegador. Depois você vai clicar para ir para o seu inventário. Assim que você entrar no seu inventário, você vai ver que no canto tem várias categorias. Aí você vai deslizar para baixo e procurar a parte de servidores privados. Depois você vai em meus servidores privados. Aí vai aparecer todos os servidores privados da sua conta. Aí você vai estar procurando um server privado que você queira cancelar a assinatura. Eu vou usar o de exemplo do Please Donate. É só você clicar nele. Aí você vai estar vindo para a tela do jogo. Aí você vai precisar deslizar para baixo e ir para a parte de servidores. Aí vai estar aparecendo o seu servidor. É só você clicar nos três pontinhos e clicar em configurar. Na tela de configuração do servidor tem várias opções. Aí você vai estar desmarcando a opção de status de assinatura. Assim você vai estar cancelando a assinatura do server privado. Isso é porque às vezes você nem está usando mais os servidores. Então não tem porque deixar eles ativos e ficar perdendo o robux. É isso. Me segue e deixa o like no vídeo.